Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que vocês estejam bem, tá bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples, tá? Eu vou fazer um videozinho mais... vou dar uma organizada aqui na minha cozinha, né? Já tá limpa, né gente? Mas eu vou passar mais uma vassourinha aqui e dar uma organizadinha aqui, lavar uma loucinha, que pouquinho que tem aqui na pia, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem bem pouquinho, tá vendo? Vou lavar essa loucinha aqui, guardar essa que tá aqui, ó. E dar uma limpadinha aqui no meu cooktop, que tá uma sujeirinha pouca, tá vendo? Eu preciso comprar bombril, gente, que eu gosto de limpar essas tampinhas aqui com bombril seco, né? Eu não lavo essas tampinhas aqui com água, nada, né? Porque ele acaba enferrujando. E eu aprendi aqui no YouTube também, que se a gente lavar essas tampinhas, essas manchas aqui só com bombril seco, fica novinho. E realmente fica, porque eu já fiz isso várias vezes e dá certo. Porém, eu tô sem bombril aqui, então hoje eu vou no mercado, eu vou estar comprando. E aí eu vou, no próximo vídeo, se eu for um vídeo que eu for limpar o fogão, eu mostro pra vocês, tá bom? Essa limpeza com o bombril seco, né? Então, aí tem essa loucinha aqui, né? Como eu falei, eu vou guardar, vou jogar essa garrafinha aqui fora, lavar essa loucinha. Vou passar uma vassoura aqui no chão. Eu não sei nem se eu passo o pano, porque vai pro mercado e aí acaba que a gente vem com um monte de sacola, com as coisas sujas, né? Então, eu acho que eu vou só passar uma vassoura e quando a gente chegar, depois eu passo um pano quando eu organizar as coisas, tá? Então, fiquem aí comigo, acompanhando o vídeo. Eu vou levar vocês no mercado, tá, gente? Eu vou tentar gravar, porque eu tenho vergonha de gravar na rua, né? Então, não vou prometer pra vocês. Se eu conseguir gravar pelo menos um pouquinho das compras, aí vocês vão ver aí no vídeo, tá? Então, desde já eu agradeço. Quem for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho lá pra vocês serem notificados de todas as vezes que eu postar os vídeos. Não esqueça também de deixar aquele joinha legal, tá bom? Pra mim entender que vocês estão gostando dos vídeos e tá sempre postando aquilo que vocês gostam de ver. Tá bom, gente? E é isso. Bora lá pro vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 ela O que eu vou Vou tirar essas coisas essa sacola Vou dar uma organizada, né Pra dar um Ficar com um visual Mais ou menos, né Com cara de organizado, né Ó Ficou assim A mesa já tava limpa, né? Joguei o lixinho que tava aqui, ó Tá vendo aqui, ó? O chão tá bem limpinho, gente, ó A minha pia Bem limpinha, tá vendo? Agora essa lucinha, gente, eu não vou secar Peraí, gente É minha neném O que é colo? Então, como eu tava falando, gente, essa lucinha aqui eu não vou secar Porque ela seca sozinha, né? Aí eu só aguardo mais tarde Ó, limpei o cooktop Tá vendo? Como eu falei pra vocês Só um paninho também, que eu vou ter que comprar o bombrio hoje, né? E por aqui ficou assim, gente, ó Deixa eu virar isso aqui pra cá Só que tem que tá assim Ficou assim Depois eu vou pôr um tapete aqui também, né? E é isso, gente Agora eu vou Me trocar, vou tomar um banho, né? Vou me arrumar aqui Vou esperar meu esposo Onde que ela tá ali, gente, ó É, sua chorona Só que é colo, né? Dá um sorriso pro pessoal Dá? Te amo Agora eu vou me trocar Vou tomar um banho Vou me trocar Vou arrumar minha neném E vou esperar meu esposo chegar Que tá quase na hora, gente Aí, como eu falei Qualquer coisa Se eu não tiver vergonha Se o mercado não estiver muito cheio Eu filmo pra vocês um pouquinho lá E posto nesse mesmo vídeo ainda Tá bom? Que é daqui a pouco, gente Depois eu volto Pra me despedir de vocês, tá? Bom, gente Eu já tô pronta Já me troquei Fiz um rabo de cavalo Bem básico aqui mesmo Nem lavei o cabelo, gente Vou lavar mais tarde Minha pequenininha também tá pronta Olha, filha Dá um sorriso Dá? Fala Olha, gente Como eu tô linda Minha mãe fez um pitózinho aqui no meu cabelo Dá um sorriso Dá um sorriso E é isso, gente Me acompanha lá no mercado E até daqui a pouco Bora lá E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom, gente, ó Eu peguei um pouco aqui nessas coisas Tem coisa minha e da minha mãe E nesse carrinho também, ó Que não dá pra ver Mas, ó, pessoal Tá lotado, tá cheio, ó Então, em casa eu Eu mostro tudo pra vocês, que aqui vai demorar Tá bom? Bom, gente, nós já chegamos no mercado Tá bom? Já esvaziamos tudo Eu já organizei tudo ali na mesa Vou mostrar pra vocês já E não consegui gravar muito lá, gente Porque, como eu falei Eu tenho vergonha, né, de ficar gravando assim Nos lugares, né E cisma também, que às vezes eu filmo o rosto de alguém E a pessoa não gosta, né Então eu filmei só um pouquinho pra vocês verem Minha filha já tá bagunçando nas sacolas aqui, ó Eu separei aqui alguns produtos de limpeza, ó Aqui eu peguei Que é detergente, né De 5 litros Peguei esse aqui da IP mesmo Aqui é desinfetante Aqui é sabão líquido Outro sabão líquido da marca Urca Peguei esse amaciante aqui Para as roupas da minha filha E aqui, ó Aqui há uns produtos de limpeza também Sabonete Pregador Buxinha pra banho Pasta Champuzinho pra minha filha Talco de chulé Esse creme aqui que às vezes eu ponho no meu cabelo Papel higiênico, ó Peguei também 2 quilos de feijão Eu peguei um pacote de açúcar fechado E mais 4 quilinhos a parte Comprei esse arroz aqui Que tava mais barato Porque eu amo arroz parbolizado, gente Eu e minha esposa aqui em casa só comem assim Aí eu peguei macarrão Esse aqui é o mais baratinho também Tava R$2,9, se eu não me engano Porque tá muito caro, gente Supermercado tá pela hora da morte Peguei 2 refrigerantes de cheese Desse aqui também era o mais baratinho A gente não consome muito refrigerante Então 2 é o suficiente aí Pra decorrer do mês, né Eu comprei mesmo mais Porque às vezes a gente pede uma pizza Um lanche Aí a gente gosta de tomar com refrigerante Em vez de suco, né Aí peguei um suco de pozinho Dessa marca mesmo Aqui, gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu não compro creme de leite Porque é muito caro Então eu compro creme culinário Pode ser qualquer marca O que tiver mais em conta Eu compro E detalhe, ele pode ser levado ao fogo, né Porque creme de leite não pode Mas creme culinário pode Então esse aqui era o mais em conta Tava R$2,39, se eu não me engano Aí aqui umas bolachas de morango, né Que é só pra mim e pro meu esposo Um pacote de óleo que eu gosto Peguei desse café aqui mesmo Que ele é bom Já usei dele Essa farofa aqui, gente Dessa marca é uma delícia Pensa numa farofa maravilhosa Só que a gente pega de... É de quê, David? De churrasco? Não Não É de... Ah, esqueci o nome, gente De picanha A gente pega sabor picanha E não tinha Só tinha de costela Aí a gente pegou assim mesmo, né Aí eu comprei essa manteiga aqui Que apesar de parecer aquali Mas não é Mas ela é muito boa Tanto quanto Peguei aqui uns tomás Que tava na promoção Não tava muito bonito, gente Mas como eu queria tomate Que eu tô com vontade de comer salada de tomate Peguei assim mesmo, ó Mas não tá tão feio também, não Aí peguei essa margarina aqui também Pra experimentar Aquela baratinha, né Meu marido que pegou Vamos ver, né Comprei esse achocolatado aqui Pra dar pra minha filha Deixa eu dar a volta aqui Pra mostrar mais pra vocês Aí aqui tá o pacote de açúcar Comprei um... Um chocolatinho assim Que eu gosto, né Esses dois aqui É pra dar pros meus dois sobrinhos Que eles me ajudam Às vezes na... Um sobrinho meu me ajuda Editando os vídeos E o outro às vezes filmando, né Então pra dar um agradinho pra eles Que já tô devendo faz tempo Esses daqui é pra mim Pra meu esposo Aí peguei também... Deixa eu... Por aqui Peguei também esses guardanapos assim, ó Pra quando a gente for Fazer nossas refeições Em vez de ficar usando pano de prato A gente usa isso aqui, né Pra limpar a boca Pra colocar na mesa E o copo em cima, né Aí peguei desse aqui mesmo Peguei Todd, né Que eu gosto bastante de Todd Peguei três barras de chocolate Dessa aqui também Que a gente ama Peguei uma... Um pote de... Deixa eu acender a luz aqui Um pote de paçoquinha Que eu vou fazer canjica Prometi pra minha irmã E o Tiana Prometi, vou fazer E vou te dar, tá bom? Aí eu comprei a paçoquinha Que eu amo fazer canjica, gente E deixar com bastante paçoquinha Fica uma delícia, né Aí aqui eu comprei Esses sucos de maracujá Que a gente ama também O certo seria o natural, né Gente, mas... Enfim A gente pega isso Que a gente gosta, né Aí comprei uma massa aqui, ó Deixa eu virar pra vocês verem De... Pra fazer lasanha, né Tô com vontade de comer lasanha De peito de frango desfiado Peguei um chazinho de camomila Pra fazer pra minha princesa Pra ver se ela acalma um pouco Peguei esses dois Vitam... Dois misturadão, né, gente Pra fazer vitamina É a primeira vez Eu não sei se é bom, né Eu já fiz com outros sucos Mas da Tang é a primeira vez Então eu peguei, ó Um que é de... Mamão Maçã E banana E esse aqui Que é de morango Aí é só misturar com leite Batendo no liquidificador Que fica tipo um shake, né E peguei Aqui também, ó Aqui eu já mostrei Tá faltando uma lata Tá aqui Farinha lá Que tal Que a gente ama também De vez em quando, né Fazer um mingauzinho De farinha lá Peguei esse molho de tomate Que eu gosto também, né Ele é bem grosso, gente Às vezes a gente não dá nada Pra essas marcas Baratas, assim Que não conhece Só vai nessas marcas aí de... Marca mais conhecida, né Que são caras E às vezes não são tão boas, né Mas eu peguei dessa Que de vez em quando Quando tá na promoção Eu pego e eu gosto bastante, né Aí aqui, gente Ó, na sacola Tem umas coisas repetidas Que é... É... Moro de tomate Miojo, né Ah Peguei também leite Não é leite condensado, gente É um... Vamos dizer que é o genérico, né É uma mistura lácteo, ó Vamos ver É a primeira vez que eu peguei, né Tava R$3,99 Eu já peguei de outras marcas E eu gostei Como a gente não come pura É mais pra fazer um... Um... Como fala? Um caldinho pra jogar em cima de bolo, né Ah, eu peguei também Um vinagre de álcool Que eu gosto pra... Peguei o mais baratinho Era o último, gente Tava R$1,00 e pouco lá R$1,45, se eu não me engano Só tinha ele Parece que tava esperando por mim E é isso, gente Acho que eu não esqueci de nada, não Aí aqui, ó Peguei... Deixa eu mostrar aqui que eu separei, né Peguei presunto cozido Saiu a R$2,99 A R$200,00, ó Que eu quero fazer a lasanha, né Peguei esse queijo mussarela, né Aqui tava... Era R$5,00 e pouco cada uma Se levasse três Ia sair por R$2,99 Mas aí eu pegava dois E ganhava um, né E aqui tá... Deixa eu tirar aqui Deixa eu sair da luz Deixa eu colocar aqui Porque é os congelados David, me ajuda aqui, amor Peguei duas lasanhas prontas Assim que a gente adora Não é sempre, mas De vez em quando a gente gosta, né E que nem hoje A gente chega morrendo de fome Então ajuda bastante, né Peguei esse pacote de batata congelada, gente Era o mais barato que tinha também Que eu vou no mais barato, né Não vou no... No que é caro, não, gente Deixa eu arrumar aqui esse congelado Já mostro pra vocês Bom, já organizei, gente Aqui, porque tá tirando a sacola E mostrando, não dá, né Então, continuando Eu peguei um pacote de salsicha Ela é de 3 quilos Tava R$21,00, se eu não me engano R$22,00, algo assim A batata, né Que eu já mostrei pra vocês Eu peguei aqui, ó Quatro pacotes de coxa Gente, pensa numa coxa grande Que vem Eu adoro pra fazer na Airfryer Pingar limão e sal nela Nossa, fica maravilhoso Peguei esse pacotinho aqui de almôndega Vamos ver se fica bom Vou tentar fazer Nunca fiz, né, gente Primeira vez Vou ver se vai dar certo É... Peguei aqui dois pacotes de steak, né Mini chicken Peguei essa linguiça calabresa aqui, ó Da marca Frimesa Eu nunca comprei Mas a minha irmã já comprou E ela me deu um pedacinho pra provar E eu gostei E era a mais barata que tinha também Aí eu aproveitei e já peguei Dois pacotes de 2 quilos cada Porque eu vou demorar mais ou menos Uns dois meses, né, gente Pra voltar no mercado Porque ir pro mercado todos os meses Não tem condições, né E aqui as lasanhas, né Como eu falei Aqui os frios E é isso, gente Essas foram as nossas compras Né O chão tá limpinho ainda, ó Preciso só tirar Aquelas coisas que a minha filha já fez Favor de bagunçar Acho que eu vou passar mais uma vassoura aqui Organizar com meu marido E... Acho que eu vou pôr vocês aqui E eu vou organizando aqui E vocês vão me acompanhando aí Tá bom? Pois é, gente Essas aqui foram as minhas compras Tá? Não é muita coisa, né Mas pra duas pessoas, né A gente consegue passar uns dois meses Dois meses e meio Mais ou menos, né O que vai acabar primeiro É a mistura, né Lógico que mistura não tem como, né Sempre vai acabar primeiro Mas... Aí a gente vai comprando aos poucos, né E um quilinho de alguma coisa Mais um quilinho e meio de outra Até dar o tempo de novo De voltar no mercado E fazer compras novamente, né Então, gente Eu vou organizar tudo agora Com meu esposo E vocês continuem nos acompanhando aí Tá bom? Tchau 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 Ó, gente Já organizei, tá Não consegui filmar pra vocês Gente, que eu tava muito cansada Aliás, estou muito cansada Olha onde já tá a criança Ai, Deus Tô muito cansada É meu marido Então a gente só organizou as coisas Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó Aqui ficou assim É aquilo, né, gente Como eu falei pra vocês Eu tô sem armário Então, tem que deixar assim, né Aí a pia tá assim, ó Nós organizamos Ficou uma lucinha aqui E o restante das compras, gente A gente coloca aqui, ó Então ficou assim, ó Tá bem organizadinho Tudo fácil pra nós pegar, né O cooktop tá limpo ainda Essa lucinha eu acabei nem guardando, gente Ainda Porque foi tão corrido hoje Deixei esse suco aqui Pra ele fazer daqui a pouco A gente vai comer um lanche Vou tomar meu banho Vou descansar Que amanhã é dia de eleição, né, gente Amanhã é dia de votação, ó Que negócio chato Ó, gente Nem passei pano O chão tá limpinho ainda Talvez eu passe uma vassoura amanhã Porque tá vendo Tem uns molhadinhos aqui das sacolas Mas eu tô muito cansada, gente Tô com muita dor nas costas E amanhã eu termino Organizo tudo direitinho Bom, gente É isso Esse foi o vídeo de hoje, tá bom Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like De comentar, tá bom De me falar o que vocês acharam desse vídeo Escreve lá, compartilha Tá E é isso, gente Um beijo pra quem assistiu até o final Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau